E galera, tudo nessa vida nasce para ter um fim, tudo nasce e tudo morre, e é o que aconteceu aí, estamos perdendo um dos maiores lutadores da história dos pesos leves do UFC, o Tony Fexo, que foi derrotado pela oitava vez seguida hoje, perdeu para o Michael Chiesa no primeiro round por finalização com o Mata Leão, o Chiesa que também não vinha bem, o Chiesa que vinha de três derrotas seguidas, o Tony Fexo, mesmo não tendo sido campeão linear da categoria, é sem dúvida nenhuma um dos maiores da história, até 70 quilos, ele venceu 12 vezes seguidas, mas, já falei muitas vezes aqui nesse canal, que o estilo do Fexo cobra e cobra caro, aquele estilo que nos entretém, gostamos de ver o Tony Fexo lutar, o cara que dava show, levava porrada, dava porrada, sempre vencia suas lutas de virada, ele sempre estava perdendo, sempre estava levando atraso, para depois reverter a situação, e isso cobra um preço muito alto, quando começa a perder não para mais, eu falei que quando ele começasse a perder seria uma sequência grande, assim como foram as sequências de vitórias, porque o corpo não vai aguentar para sempre, e você não está ficando mais novo a cada ano que passa, o Tony Fexo, por exemplo, tem 40 anos de idade, e esse estilo de luta de dar e receber o tempo todo, não ia durar para sempre, o Tony Fexo sempre levou muito, mas muito, mas muito atraso em suas lutas, tanto é que quando ele se tornou campeão interino da organização, e nos pesos réveis, enfrentou o Kevin Lee, ele estava levando atraso, até arrumar a finalização, ele é pelo menos o primeiro lutador que eu vi a sair do octógono semi-aposentado, porque qual é o costume do lutador quando ele está aposentando, e anuncia ali no octógono, ele tira as duas luvas, coloca no chão ali, e encerra sua carreira, o que o Tony Fexo fez? Ele tirou as duas luvas, jogou uma para o alto, e falou que ia ficar com uma, semi-aposentado, que ia chegar em casa, que ia aproveitar a estadia dele em Abu Dhabi, que ia conversar com a família, e ver o que era melhor, se aposentar ou se continuar, eu confesso que eu fiquei com pena, cara, e em certo momento deu vontade até de chorar com a declaração dele, no pós-luta aí, ao Daniel Cormier, quando ele falou que ama MMA, e que ama UFC, e que não iria para nenhum outro lugar, ou seja, ele não sairia do UFC para outra organização, ele sairia do UFC só se fosse para se aposentar, e tem atletas que não sabem a hora do fim, é a paixão pelo esporte, é muita gente que acha que só lutam por dinheiro, não é só dinheiro, se fosse só dinheiro o cara já está resolvido financeiramente, não é isso, o cara ama esse negócio, ele vai sair, vai aposentar, pô, vai ficar um vazio, vai ficar um buraco, eu fiquei com pena, cara, fiquei emocionado vendo ali a entrevista dele com o Daniel Cormier, pô, ele, claramente ele vindo, eu tenho que me aposentar, eu tenho que me aposentar, mas eu não quero, sabe, é complicado, vai ser uma batalha mental e com coração aí, muito grande nos próximos dias para o Tony Ferguson, para ele decidir o que ele quer aí para o futuro, na minha opinião, quem sou eu para aposentar alguém, mas eu tenho que dar minha opinião aqui nesse canal, ele já deveria ter parado há algum tempo, ali na quarta, quinta derrota seguida no máximo, acabou, aquela luta, por exemplo, contra o Nate Diaz, que eu não me recordo, a sequência de derrota naquele momento, ali deveria parar, porque o Nate Diaz já via muito mal, e conseguiu tirar o Tony Ferguson para nada, muito mal, zoando, ali ele deveria ter olhado assim, cara, não dá, não consigo mais, mas é isso, foi um grande lutador, apesar das oito derrotas seguidas, terminou muito mal a carreira, muito mal, não dá para aqui, querer colocar a calda de chocolate em estego, que não vai mudar o gosto, vai mudar a aparência, mas vai ficar com gosto de merda, do mesmo jeito, a verdade é que terminou muito, muito, muito mal, a grande carreira que teve, é igual o BGP, BGP foi uma lenda do esporte, mas continuou lutando, perdendo, 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 terminou muito mal a carreira, sujou aí o cartel, de certa forma, minha opinião, espero que ele se aposente hoje, eu não quero mais ver o Tony Ferguson lutando, nada contra, exatamente porque eu tenho tudo a favor, sou fanzace do Tony Ferguson, e não quero vê-lo se frustrando, luta após luta, levando atraso, ainda bem que hoje não teve atraso, de pancada, foi só jiu-jitsu, só o wrestling, tá tranquilo, volta inteiro pra casa, e para, para de uma vez, pelo bem da saúde dele mesmo, e da própria família, agora eu quero a sua opinião, coloca aqui no campo de comentários, se inscreva, se ainda não for inscrito, deixa o like aí, pra dar aquela moralzinha, se gostou do conteúdo, tamo junto, valeu, e até mais. Tchau.